e aí galerinha sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e olha como foi o dia de cima em miami e olha só vai aqui no hotel que coisa mais linda não chora não coleguinha está um sol aqui em miami olha que piscininha gostosa olha quem encontrei vem cá César deixa eu mostrar você para o Brasil mais um brasileiro que venceu na vida eu fico aqui escutando as histórias eu fico tão feliz e tão apaixonada César você é massa vou lhe carregar a vida viu e meu rorrozinho já estou carregado já estou literalmente esse aqui é o meu canal de benção vocês não estão entendendo que esse menino é maravilhoso para mim ó coleguinhas eu tô aqui no Bentley com essa vista maravilhosa porque a bicha veio para tombar meu amor agora não coleguinha vagabundo vai somar né vai somar né vai somar um beijo no outro não não disse esse é um beijo vagabundo carinha de que não vale nada e olha só como foi a noite de simária olha que chegou no tapete do prêmio o nosso simária agora eles todo mundo fazendo foto da nossa querida simária no tapete a coisa vocês acaba para ficar chique velho olha aí bastidão rodrigo eu falei rô pega esse sapato para você ele falou deus me livre é de moda é muito festa do meu amigo sérgio eu falei mas eu sou mais clássico eu acho lindo eu acho chiquérrimo eu acho chiquérrimo eu acho chiquérrimo eu acho chiquérrimo é é é é oi essa apresentação que tuvi te ver no primeiro minuto foi o máximo ai eu estou super feliz é verdade que foi a primeira vez de um É um fã brasileiro em português cantar em nosso prêmio Então, eu tenho um reto de minha vida Acer com que a música brasileira seja conhecida Por os cantos do mundo Então... E depois de uma apresentação como essa De uma noite como essa maravilhosa Bom, eu vou cantar agora Eu tenho um clube para fazer Então eu vou para casa para mudar E já vou cantar Eu sigo trabalhando aqui Até que hora? São as 11 da noite agora Canto às 3 da manhã Sim, amor E obrigado por assistir mais um vídeo Até mais